O que é que é que é que é a gente? Muito obrigado, senhor. Muito bem, hein? Bem-vindo com o ano passado, hein? Aí, aí, depois saiu uma chaiira, colocando uns fotos para a chaiira. Até vêm periodistas aqui e vêm de tudo. Daí os carinhos que vêm do público, hein? Os periodistas aqui vêm sabem que há gente. Eles estão afeitos a andar no meio da seta. É, vai lá e vai contigo. Atende aqui. A oratura é a tua ía. Fusso, antes da manhã zanamos. Perdão, tudo tranquilo. Eu soniria, soniria eu aí. Aqui. Aqui é a seta. É o que fizemos o dia hoje. É o que fizemos oito calor. Não, vamos a andar de casa. Vamos a fazer calor. Agora, vamos... 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 Depois vamos puñeros... Esses regalinhos, hein? Vem. 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 Vamos dar todo, hein? Aqui todo o mundo em directo. Se algo se faz mal, desculpem. Da vez... E vamos ver de mais... Tchau... 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 Tchau...